Desande R.V. Mas você nunca escutou, pouco de cem faltou, tava atrás da melhora, melhora pra quem faz favor, bora olha só onde eu tô. Toda cadeia visita você agora, todos os dias em que sua senhora chora. Vem! Aê, velhinho, abadão tô chegando, com o chumbo vou te visitar, saber como cê tá. Como cê tá, não tá sozinho, sexta-feira na madrugada eu tô partindo, pode parar, vai estrombar, estrombar. Eu vou te visitar, saber como cê tá, como cê tá. Sexta-feira na madrugada eu tô partindo, pode parar, vai estrombar, pode falar. Rapaziada, quem tiver feliz, levanta a mãozinha pro outro, faz barulho que é o DVD do NK, certo? Vem! 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 Desande R.V. Vem! Vem! Vários abandonam, né? Só faltou aquela de pé, que dizia que amava nas madrugadas. Só sobrou um nóis, pois é, sua mãe boqueira é, que servisse em madeira de pé. E assim vai chorar, ela sempre te aleitou, mas você nunca escutou, pro curtir sempre faltou. Tava atrás da melhora, a melhora pra quem faz favor, agora olha só onde eu tô. Cadê eu visitar você agora? Todos os dias, todos os dias, eu sei que sua senhora chora. E aí, velho, sabadão tô chegando, cujo mundo vou te visitar, saber como cê tá. Como cê tá, não tá sozinho. Sexta-feira na madrugada eu tô partindo, pode parar, vai estrombar. Estrombar, e aí, velho, sabadão tô chegando, cujo mundo vou te visitar, saber como cê tá. Como cê tá, não tá sozinho. Sexta-feira na madrugada eu tô partindo, pode parar, vai estrombar. Pode falar, yeah, yeah, yeah. Carjeta, muito obrigado pelo convite, certo, irmão? Agradeço de verdade o que cê tá fazendo por mim. Muito obrigado, faz barulho aí pra mim. Mostra a participação, certo? Te amo, cuzão, te amo. Obrigado, cara. Para usar o bambu na mel. Faz barulho aí pra esse cara aí, família. De verdade, essa foi a cura, meu senhor. Essa foi a cura, essa foi a cura.